Agora vamos voltar para a soja, porque agora sim estamos conectados com o Vlamir Brandalize. Então vamos fazer o Minuto da Soja no ar, nesse instante. Vlamir, muito boa tarde, Vlamir. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Tudo certo. Estamos conectados. Ontem eu recebi umas fotos suas aí de Curitiba, porque eu mostrei aqui, viu, Vlamir, as minhas fotos da chuva chegando. E a chuva que caiu em Curitiba, eu falei, nossa, então acho que afogou o Vlamir, ele demorou para entrar hoje. Vamos ver a foto do Vlamir que ele nos mandou da janela dele. Olha a Curitiba, gente do céu. Ô, Vlamir, desabou o mundo aí, é? Olha, tem chovido bastante, tem dado umas pancadas, umas chuvas que fecham o tempo mesmo. Aquilo são 30, 40, 50 milímetros em poucos minutos, pouco tempo. O tempo fecha e está chovendo. No estado inteiro as condições melhoraram muito, tá? Ainda não recuperou as águas efetivamente para as cidades, mas para as lavouras a condição melhorou bastante, João. Tá. Vlamir, eu quero mostrar uma manchete do Notícias Agrícolas, da soja. Depois vou também mostrar do milho. E aí você me comenta como é que está o mercado hoje, porque já mostramos os preços em alta na soja. Veja o que está em destaque do Notícias Agrícolas nesse instante, no ar. Olha aqui, diz a manchete, ô, Vlamir. Soja volta a subir em Chicago nesta quarta-feira e se aproxima dos 12 dólares por bushel. E nos derivados especial do farelo, contribui para as altas do grão. Bate com as suas informações aí da Brandalise. Consultinho, Vlamir. Exatamente, João. Deixa eu explicar o que está acontecendo. O Marcelo ontem comentou que os russos estão taxando o trigo na exportação em função da forte demanda interna deles e que fez os preços dispararem. O Putin foi para o submercado lá fazer uma média e viu que os preços do trigo e derivados e pães subiram muito lá na Rússia. E a Rússia, como é o segundo maior exportador mundial de trigo só atrás dos Estados Unidos, com a taxação aí na faixa de 30 dólares por tonelada, ela fez o mercado reagir. Mas o impacto maior, João, é nos derivados aí que vão para a ração, que é o farelo de soja, o próprio milho, porque a Rússia, ela é o maior exportador mundial de trigo forrageiro, aquele trigo que é usado em ração. E com a taxação, ela pegou diretamente esse trigo também, justamente em função da demanda local que cresce lá na Rússia. Os russos estão aumentando a produção dos suínos e precisam de mais trigo para atender a demanda deles. E está impactando na soja, no farelo de soja e no próprio milho. E aliado a isso, também temos aí as boas notícias do setor das vacinas, porque a FDA americana já anunciou aí que deve liberar a vacina, a segunda vacina já da Moderna, na segunda-feira, provavelmente começa a ser vacinado também com essa vacina. E aí o mercado global vai se animando. Hoje pela manhã, o pessoal da EMA lá na Europa, anunciando que também vai ter a liberação mais rápido agora nos próximos dias. e os europeus já começam a vacinar a população já ainda esse mês. Então isso é sinal de que a economia mundial em 2021 vai voltar acelerada, porque quando passa uma crise e volta, nós vamos ter uma demanda forte de todos os produtos. Isso é benéfico, por isso que a soja está tentando furar os 12 dólares aí. O milho também está em alta. Nós vemos as commodities em geral hoje, todas elas estão em dia positivo. Você ouviu o Fred falando da frise, até no leite, as coisas estão... Claro que foi o auxílio emergencial, um boom de consumo em todos os setores. E há uma expectativa disso permanecer, né, Valerio? É, também temos a possibilidade do Brasil vir a crescer na exportação do leite, com a demanda mundial do leite e dos demais produtos. E como os componentes de erração, farelo de soja, soja, milho, trigo, todos estão em alta no mercado global, países importantes aí com Nova Zelândia, exportadores de leite, eles vão puxar o preço para cima do leite e abre janelas para o Brasil também avançar na exportação do leite aí nesses próximos anos. Eu acredito que nós vamos avançar bem aí nesses próximos anos na exportação do segmento do leite e do laticínio em geral, né? Tá. Eu vou falar já já de milho com você, que eu tenho outro destaque do Notícias Agrícolas, mas vamos fechar a história da soja. Nessa altura do campeonato, né, pegando o dia de hoje, né, Valerio? Com essas chuvas que estão voltando aí de maneira generalizada, aqui no Sudeste e Sul parece que o lençol freático está muito bem, né? A safra está indo bem, o que precisa que o produtor faça nesse instante é só caprichar, fazer o manejo mais correto nesse instante para ir para o abraço na hora do gol, não é isso? Olha, João, muita gente, como o tempo estava muito seco, não vinha tratando bem as lavouras, então deram uma vacilada aí no começo, mas agora o pessoal tem que correr atrás, fazer os tratamentos adequados, aí as doenças continuam, agora com as chuvas ainda mais, então cuidar bem das lavouras para que você consiga ter uma boa safra. Nós já temos um levantamento dessa semana com relação à qualidade das lavouras do Brasil, praticamente 100% plantado da safra, são 38 milhões e meio de hectares, o maior produtor é o Mato Grosso, com pouco mais de 10,3 milhões de hectares, daí vem o Rio Grande do Sul com 6,1 milhões de hectares e o Paraná com 5,6 milhões de hectares, são os maiores estados em área plantada e produção também. Como estão as lavouras nessa semana, João? As lavouras excelentes do Brasil são 35% delas, lavouras boas, 50%, as lavouras regulares, 10%, e nós temos lavouras ruins e péssimas, são 5%, só 5% é lavouras ruins e péssimas, só que esse 5% representa quase 2 milhões de hectares, então tem bastante lavoura que não está boa, quase 2 milhões de hectares, e as regulares, elas representam quase 4 milhões de hectares, então entre boas, aliás, regulares, ruins e péssimas, nós temos quase 6 milhões de hectares, essas lavouras que vão ter baixa produtividade, mas a safra em si caminha num passo bem tranquilo agora, está numa boa condição aí nessa situação, e o produtor tem a obrigação de cuidar bem da lavoura, ele investiu muito numa safra, ele não pode relaxar agora, que as lavouras estão aí já na fase final de crescimento vegetativo, florescimento, formação de vagem, e em poucas semanas vamos ter o começo da colheita. Só para fechar, então, 12 dólares que é a expectativa para preços, que é o que está apontando o mercado, mas com o dólar em queda aqui no Brasil, 4,85 segundo a CNI, não é isso, Lamir? O que é? Fecha 140? Olha, em princípio, se o dólar realmente vir abaixo de 5, como está, vamos, grande parte do mercado financeiro, do pessoal que trabalha em dólar, ela está apostando em dólar abaixo de 5. Então, se ele confirmar trabalhar abaixo de 5, esse vai ser um fator também que deve colaborar para Chicago trabalhar um pouquinho acima desses níveis que estão hoje também, porque esse fator câmbio no Brasil, ele é um dos formadores da cotação lá em Chicago também. Tá. Agora vamos para o milho, vamos para o outro destaque do Notícias Agrícolas. No milho, põe no ar, por favor. O Notícias Agrícolas está dizendo o seguinte, que o cenário de preço para milho em 2021 é de altas remunerações e os analistas aconselham o produtor a plantar o máximo possível de milho. É isso mesmo, Lamir? Olha, João, as cotações do milho no mercado internacional, elas são as melhores em 5 anos. Então, nós estamos acima de 4,20, 4,30 para a posição 2021, lá em Chicago. Os níveis nos portos são acima de 12 dólares da saca, então a cotação da soja é mais de 200 dólares a tonelada nos portos, então a cotação é muito boa. Então, para aquele produto, com relação à safra de verão, ela já está confirmada, já está plantada, já está evoluindo e as primeiras colhetes começam em menos de um mês, aqui no sul do Brasil. E essa safra, ela foi comprometida pelo clima, então nós vamos colher menos na primeira safra. Isso abre uma janela, porque o Brasil vai precisar de 70 milhões de toneladas, pelo menos, para o consumo interno. E nós vamos colher 20, 22, 24 na primeira safra. Então, nós precisaríamos mais de 50 milhões de toneladas da safrinha para atender somente a demanda do mercado interno. E nós temos garantido no mercado internacional entre 35 e 40 milhões de toneladas, já como certo, de compradores. Então, nós precisaríamos colher uma safrinha perto de 90 milhões de toneladas para o mercado ficar equilibrado. Se a gente colher menos de 90 milhões de toneladas, nós vamos ter um mercado ajustado. Por isso que o pessoal está comentando que o mercado é bom, o produtor tem que fazer o uso máximo que ele puder das áreas que saírem da soja para plantar safrinha, porque o mercado deve ser um dos melhores anos da história do milho, certamente. Puxa vida, boas notícias. O Flamir, a gente poderia ter todos os dias esse tipo de informação, porque eu fico entusiasmado que é o Brasil que ganha com isso, não é, Flamir? É isso aí, João. O Brasil precisa do agro, e o agro 2021 vai ser o timoneiro para puxar a economia para começar a andar. Se o Brasil precisa do agro, o tempo e dinheiro precisa do Flamir. Flamir Brandalese, firme na paçoca e vamos em frente, meu amigo. É isso aí, João. Até amanhã. Firme na paçoca. É o que o pessoal diz aqui no Mato Dentro. O Flamir é grande cara. É o que o pessoal diz aqui no Mato Dentro. É o que o pessoal diz aqui no Mato Dentro. É o que o pessoal diz aqui no Mato Dentro.